O jornalismo tem um ponto de partida. O seu direito de saber o que está acontecendo. Mas fatos não nascem aqui, na redação. É por isso que a gente vai para a cidade, para os bairros, para a sua região. Para investigar uma denúncia. Apontar uma fraude. Mostrar quem passa sufoco. Com pandemia, sem pandemia. Notícia não tem endereço. E onde ela aparecer? A gente vai estar. Jornalismo TV Anhanguera Tocantins. Feito na rua. Na rua. Na rua. Na rua. Para construir uma ponte segura entre fatos e pessoas. TV Alvorada. A gente se liga no Piauí. O que é 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 o que é. ZYB 856 TV Tem, que nem você TV Diário, a sua rede novo no Alto de EP TV Morena, com você TV Centro-América, com você InterTV Siga em frente, siga com a gente EPPV, a gente vive com você TV Grande Rio, a gente faz pra você Informar, entreter e emocionar Essa é a nossa vida Todos os dias acordamos bem cedo pra isso As notícias da manhã Os mais belos cenários da nossa região Na tela da TV Rio Sul Em Engenheiro Paulo de Fronten, canal 9.1 Nosso estado, nossa história, nosso orgulho A emissora que é Sergipe, até no nome O melhor do nosso estado Está na TV Verdes Mares Especialmente pra você Quer mandar uma mensagem pra Rede Bahia? Adicione agora o nosso WhatsApp 719-8718-6000 Vem de Zap com a Rede Bahia Tchau 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 Tchau